Preciso quebrar o pistol dele com os rastos de magia. Volvada! Deu certo. Amor, te perguem, Roblox. Protego! Superpass! Volvada! Difícil! Superpass! Volvada! Protego! Difícil! Essa proteção não vai durar! Volvada! Difícil! Protego! Superpass! Volvada! Difícil! 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 Fim! Fim! O que você se celebra? Tive mais o pé do chão que eu estou ali. Brother, não vai me pedir! Akio, o outro tipo dele, vou lá! Tive mais! Tive mais! Vamos lá! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Akio! Volvado! Tive mais! Tive mais! Protego! Dupe mais! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Vá! Vou guardar! Não entende! Estúper fácil. Te vim! Já chega! Você não sabe o que está fazendo! Estou fácil! Não entende! Revelio! Não pode fugir para sempre, Rerok. Desistar, bom. E talvez eu te conceda uma morte. Rápida, Rerok. Procebo. Não é tão poderoso, né? Você está em prova. Gênero. 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 Vou bater. Depende. Bovado. Depende. Bovado. Depende. Aqueu. Brasileiros. Depende. Defende. Bombado. Comprindo! Bovada! Divino! Comprindo! Não pode ser! Você vai morrer! Não pode, Bray-Rocco! Isso! Acaba aqui, Bray-Rocco! Acha que pode me deter? Aqui! Não pode ser! Você vai morrer! Bray-Rocco! Isso! Acaba aqui, Bray-Rocco! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Arresto o vento! Vem! 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 Devolta! Devolta! Proteto! Átio! Sim, mas nunca mais! Atenção! De novo! Bom barco! Difícil! Comprindo! Proteto! Difícil! Comprindo! Bom barco! Comprindo! Difícil! Bom barco! Comprindo! Bom barco! Comprindo! Comprindo! Difícil! Isso é pelo Professor Pig! Volvada! Bom barco! Comprindo! 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 Bom barco! Acreou! Parece comigo! Vamos lá! 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 O Professor Eleazar Figg, arrisco dizer que ele era amado por muitos de vocês. Certamente um colega de longa data entre os docentes. Um aventureiro de renome, sempre em busca do conhecimento, Figg construiu sua reputação, desbravando o desconhecido, sem sequer se importar com descrição ou segurança, ensinando-nos talvez uma lição um tanto infeliz. Sua devoção à aventura só conseguia rivalizar com sua dedicação a Hogwarts. E, claro, a sua esposa, Mari Miriam, a qual perdemos cedo demais também. O Professor Figg representava o melhor de todos nós. Ele era esperto até demais, dono de uma mente brilhante como nenhuma outra e não havia amigo mais leal. Talvez seja a sua grande coragem que vai nos deixar em dívida com Ele para sempre. Se não fosse pelo Professor Figg... Bom, posso dizer com certeza que se não fosse por Ele, muitos de nós, quem dirá Hogwarts, não estaríamos aqui hoje. Quem o conhecia melhor vai concordar que devemos honrá-Lo como apenas Hogwarts pode, com sabedoria, astúcia, justiça e coragem encarando tudo o que vier. Ao Professor Figg! 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 Não acredito que perdemos o Figg! Eu não conhecia ele tão bem quanto você, mas sei que ele era um bom homem. Fico feliz pela homenagem que a Weasley fez pra ele. Figg será sempre lembrado. Sebastian, tenho que te contar uma coisa. É sobre o Victor Hookwood. Ouvi dizer que você o enfrentou na frente da Olivaras. Parece que foi uma luta e tanto. Isso é tudo verdade. Mas o assunto é outro. Logo antes de Hookwood atacar, ele disse uma coisa que sou familiar. A mesma coisa que a Annie ouviu antes de ser amaldiçoada. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Espera. Como? O que você quer dizer? Não foram os apoiadores de Renrock que amaldiçoaram a Annie. Foi o Hookwood. Era ele o tempo todo. Não. Não pode ser. Foram os apoiadores. Sempre foram eles. A Annie só viu duendes na noite em que foi amaldiçoada. Quando Hookwood se aliou ao Renrock, a propriedade da Isidora passou a interessar os dois. Por isso Hookwood estava lá quando a Annie foi amaldiçoada. Ele estava com o Renrock. Quando viu a sua irmã, bom, ele não queria que ninguém soubesse. Então ele amaldiçoou ela. E ela nunca mais foi a mesma. Que crueldade. O Hookwood teve o que merecia. Obrigado por me contar. Não foi um duende. Acho que te devo desculpas. Achei que os duendes eram os inimigos esse tempo todo. Mas não era simples assim. Tenho muito a pensar. Vamos nos falar em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.